Nesse sábado, o Juventus se despediu de um dos maiores jogadores da sua história. Para muitos, o maior atacante que o Clube da Moca já teve, Wilson Busoni. Amigos do Manto Juventino, Wilson Busoni é o assunto de hoje. Ele começou sua carreira na base do São Paulo Futebol Clube e depois de ser atirido nos juvenis pelo tricolor, o técnico Vicente Feola o escalou algumas vezes no time principal, mas o plantel do São Paulo já estava completo e não tinha espaço para esse jovem craque. Foi para o Nacional, mas sua passagem pela Barra Funda foi frustrante e depois de seis meses desiludido, ele quis parar de jogar. Mas um teste no Juventus demonstrou o talento dele e a personalidade e assim ele foi contratado pelo moleque travesso e veio aqui para a Moca. Em 25 de maio de 1958, Busoni estreava no Juventus. Foi um jogo contra o 15 de novembro em Jaú, uma derrota por 2x1 em que ele já marcou seu primeiro gol com a camisa do Juventus. Estamos em 1959, ano que o Busoni foi arrasador. Ele marcou 28 gols no Campeonato Paulista de 59 e não foi apenas o artilheiro juventino na temporada, como também ficou apenas atrás de Pelé e Pepe na artilharia do Campeonato em alguns momentos. Eu em 59 eu fiz 28 gols no Campeonato Paulista e teve até um estágio dos jogos assim que eu passei o Pelé na artilharia. Porque justo naquela semana eu fiz 10 gols, 4 no América, 4 no Guarani e 2 na Portuguesa de Esportes. E passei o Pelé naquela semana. Mas o Pelé era insuperável. O Pelé, aquele ano, fez 59 gols. Mas eu acho também que fazer 28 no Juventus também era bem difícil. Por duas vezes em 59, o Busoni fez 4 gols na mesma partida. Foi contra o América e contra o Guarani. Uma grande temporada como essa foi coroada com a convocação para a seleção paulista pelo técnico Aimoré Moreira para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções em janeiro de 60. Nos treinos, Busoni ganhou a posição de titular, deixando no banco de reservas ninguém menos que Servilho e Coutinho. Enquanto a seleção paulista se preparava, a imprensa especulava se Busoni seria vendido para o Corinthians ou para a Fiorentina da Itália. Até o São Paulo, que foi criticado por ter liberado o craque, queria tê-lo de volta. O primeiro jogo da seleção paulista foi contra a seleção baiana no estádio da Fonte Nova no dia 19 de janeiro de 1960. Os paulistas ganhavam por 2 a 0. No segundo gol, o Busoni deu o passo para o Pepe marcar. Mas aí veio a contusão. No início do segundo tempo, nós demos a saída. O Pepe foi na linha do fundo, cruzou na meia-lua da área, eu matei no peito. E bati de pé esquerdo, né? E o Nelinho, o quarto zagueiro da seleção baiana, ele me solou por cima, né? Então quando eu virei, eu peguei o peito do pé na sola do pé dele, né? E aí deu ruptura de ligamentos no joelho. Aos 21 anos de idade, Busoni teve brecado a sua ascensão. Busoni teve a perna engessada e voltou de avião para São Paulo. A imprensa esportiva cobriu o seu reencontro emocionado com a família e toda a sua recuperação. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro de Seleções continuava. A Amoreia Moreira teve uma certa indecisão, uma dificuldade para escolher o substituto de Busoni, que acabou sendo o Coutinho já entrosado com a linha ofensiva do selecionado paulista. O time bandeirante acabou campeão pela quarta vez. Busoni foi tratado pelo ortopedista João de Vincenzo, um dos maiores especialistas em medicina esportiva da época. Depois de passar por uma cirurgia, há incerteza. Na opinião do médico, é possível que o jogador não possa mais dedicar-se ao futebol. Em maio de 1960, Busoni voltou a andar e disse Em abril de 1960, o contrato de Busoni inspirou, mas o Clube da Moca, agora sob o comando do presidente Roberto Gugolini, renovou seu contrato por mais dois anos, com aumento de salário. Naquela época, eu mesmo, o Cão Tondido, eles reformaram o meu contrato por dois anos, sabendo que eu não iria jogar por dois anos. Então, uma atitude muito bonita da equipe, da diretoria dos jogadores. Uma segunda cirurgia foi necessária e realizada pelo Dr. João de Vincenzo em janeiro de 1961, dessa vez, para melhorar a articulação no pé direito do jogador. Em outubro de 1961, Busoni voltou a treinar. Finalmente, em 6 de dezembro de 1961, quase dois anos depois da sua lesão, Busoni voltou a atuar numa partida contra o Guarani, vitória dos Juventus por 2x1. Depois de muita luta, esforço e dedicação ao tratamento. Ele conseguiu. Pode ser que o esporte me ofereça outros momentos inesquecíveis, mas nenhum irá superar aquele que vivi, no instante em que assinava a súmula para entrar contra o Guarani. E na semana seguinte, ele voltou a marcar gols, quando o Juventus bateu o Portuguesa Santista por 3x2. Mas o Busoni não estava se firmando no time. Sentia que havia muito receio com a participação dele. E com a mesma lealdade que o clube teve para com ele, ele sentou, botou as cartas na mesa e decidiu sair. Em 1963, Busoni foi para o Jalbaquara e teve boa atuação, embora reconhecesse que já não era mais o mesmo. Em 1964, atuou pelos Sport Boys do Peru. Fez uma curtíssima passagem pelo Palmeiras, na qual não foi aproveitado. E em 1965, foi peça importante para o Bragantino, que conseguiu acesso à divisão especial. Em 1966, voltou ao Juventus, atuando ao lado de Joaquinzinho e Luizinho Pequeno Polegar, depois que tornou ao Jalbaquara, onde cerrou a sua carreira. Nós nunca saberemos como teria sido a carreira de Wilson Busoni, se ele não tivesse sofrido aquela terrível conclusão. Muito provavelmente, a transferência para um clube grande no exterior e a convocação para a Copa do Mundo de 1962 fariam parte da história dele, que não aconteceu. Praticamente interrompeu aquela que seria uma das carreiras mais promissoras seguindo os próprios companheiros que litaram com ele. Esse é o maior setor ao lado de Enad. No entanto, fica o exemplo da persistência e da garra do atleta que superou as dificuldades, construiu uma bela carreira que ficou para sempre marcada e identificada com os Juventus. Obrigado, Busoni. Você está entre os maiores da história juventina.